Olá, eu sou o Bário Linhares e este é o Linha de Frente Opinião. Hoje é 25 de setembro, quarta-feira. Não vou falar sobre Jair Bolsonaro e o seu discurso na ONU, nem tão pouco da repercussão na mídia internacional desse evento. Não vou falar do pacote anticrimes, do ministro Sérgio Moros, de interpretação no Congresso e nem de nenhuma questão econômica, nem atual, nem futura. Vou falar sobre o futebol. Isso porque um gigante do futebol brasileiro pode estar de volta à elite do futebol carioca logo mais. Mas antes de começar, vou pedir para você se inscrever no sininho, no canal se você não se inscreveu ainda, ativar o sininho para poder receber as notificações de novos programas, curtir esse vídeo e lá no final, você gostando, comenta e compartilha com os amigos, tá ok? Bem, vamos falar do campeonato carioca da segunda divisão, da série B1, onde América e Friburguense se enfrentam hoje na final da Taça Corcovado, que é válida pelo segundo turno do campeonato carioca da série B1. O América ganhou o primeiro turno, a Taça Santos Dumont, e caso vença hoje o Friburguense, dedos cruzados, estamos na torcida, vai sair campeão da Taça Corcovado e já vai garantir automaticamente uma vaga na final da segunda divisão. E como sobem dois para a primeira fase do campeonato da série A, o América já terá a vaga garantida e vai disputar somente o título da competição. Hoje, 15 horas da tarde, em Moça Bonita, América e Friburguense fazem a final da Taça Corcovado. E com certeza os atletas, a comissão técnica, o pessoal da equipe de apoio, o departamento médico, enfim, todos que estão ali focados pela vitória, focados para esse importante passo na volta para a série A do campeonato carioca, para disputar aí junto com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, com o Vasco e com diversos outros clubes de tradição, lugar onde o América merece certamente. E daí para frente é pensar em campeonato brasileiro da série D, da série C, da série B e voltar, quem sabe, para a série A. Então eu desejo muita sorte, desejo muito foco. Hoje é aquele dia, eu falei que na última partida vocês tinham que dar 200%, hoje é dia de dar 300%. Tenho certeza que vocês vão dar tudo de si e vão encontrar lá no fundo aquela força, aquele algo mais necessário para vencer o jogo, se sagrar campeão, levantar a taça e garantir o lugar entre os grandes. E aí vai para a final despreocupado, é só jogo de faixa. Grande abraço para vocês, boa sorte e vamos conquistar nosso objetivo. Do Rio de Janeiro, eu sou Mário Linhares.